Ai meu Deus, ilumina ai o meu terreiro Acabou que eu volto? Ai meu Deus, minha filha é ser partidelo Ai meu Deus, ilumina ai o meu terreiro Quando o clarão Da lua, da lua, da lua Ilumina a matricada E ai, eu faço da rua a eterna morada Quando o clarão Olá, ilumina a matricada E ai, eu faço da rua a eterna morada Se fumar um e bater um papo com a rapadinha Tomar uma cebola de gelada Até pintar o sol, porque sou um minhas ruas Toda a noite velada Eu não sou de uma mulher só Toda a mulher é minha mala Porque sou um minhas ruas Toda a noite velada Não sou de uma mulher só Toda a mulher é minha mala Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso aí E o batuque menino que esquece é samba de roda Samba de roda, samba de roda Isso não é novidade lá na Bahia é moda Samba de roda, samba de roda Isso não é novidade lá na Bahia é moda Samba de roda, samba de roda 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 Viva o batu feminino que isso é samba de roda Samba de roda, samba de roda Isso não é novidade, lá na Bahia é nota Samba de roda, samba de roda